A Travesista E o palhaço que é? E o palhaço que é? Toda magia tem segredo Todo dia marmelada Homem bomba não tem medo O estilhaço é gargalhado Olha lá, a bailarina vai dançar Olha lá, a bailarina girou Ufa, que linda E o palhaço que é? E o palhaço que é? Todo palhaço tem cara de burro Toda luna tem burá Todo mastro é muito alto Todo risco está no salvo Olha lá, a travesista vai pular Olha lá, a travesista pulou Ufa, que linda Tudo bem, espera! E o palhaço? Obrigado.